O mapa novo acabou de ser lançado e você tá aí parecendo cego em tiroteio sem saber de nada, meu parceiro. Então hoje a gente já vai estar estreando aqui, ó, primeira partidinha no mapa novo pra gente fazer uma tática sensacional. Então já chega estourando o likezão, se é novo, seja bem-vindo, se inscreve e bora pro vídeo. Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo é tá vindo aqui, ó, pra vantagem, meu parceiro. A nossa tática vai começar aqui em vantagem. Eu já tô preparando várias outras táticas também, né, rapaziada. Já caí aqui nesse mapa umas centenas de vezes, tô aqui já sem dormir de tanto jogar nesse mapa pra gente fazer videozão. E bora começar pra cá, ó, vamos cair em vantagem, vamos dar uma luteadazinha. O que que a gente vai fazer depois, galera? Calma, meu parceiro, tá muito afobado. Eu vou te mostrar um local aqui, rapaziada, que vai ser muito bom pra você jogar no início da sua partida pra tá segurando seus pontão. Então vamos dar uma luteada aqui e assim que eu terminar de lutear, meu parceiro, já volto pra te mostrar um local top demais pra gente ficar. Rapaziada, já dei mais uma luteadinha pra cá, ó. Já tô vindo naquele pique pra onde que a gente vai agora, rapaziada. Vamos vir pra cá, ó. Tá vendo aquela casinha ali da frente, meu parceiro? É lá que a gente vai ficar pra tá segurando nossos pontão nesse iniciozão de partida aqui. Eu percebi que aquela casa ali, rapaziada, é muito boa porque ela só tem praticamente uma... Eita, aqui é daqui, ó. Só tem uma entrada. Então a gente ficando ali com a arma de rush, não vai subir ninguém, não vai passar ninguém. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui de boa. Tem umas caras aqui, ó. Se eu achar um silenciador, uma boca de arma, eu volto ali e pego aquela... Opa, mag set zona aqui, ó. Volto pra pegar aquela escada e jogar isso aqui fora. Belezinha, a gente vai ficar aqui, meu parceiro. Até, ó, já foi praticamente metade do mapa pro saco, rapaziada. Então a gente ficando aqui com a mag set, com a mp5x. Quem subir, meu parceiro, vai tomar bala e a gente ativa a pontuação. A primeira safe já apareceu, a gente tá até um pouco próximo, né? Mas isso não interfere em nada na nossa tática. Até se estivesse longe, tava bom. Então o que que a gente vai fazer agora, rapaziada? Vamos ficar aqui, ó, só esperando esse gás começar a bater. Se que esse gás se aproximar, meu parceiro, a gente vai fazer uma rotação lá pra direção de estádio. Vamos dar aquela descirela pra cá pra começar logo a nossa rotação e vamos rumo ao estádio ali, meu parceiro. Vamos passar por essa ponte aqui, ó. Essa ponte aqui, quando começa uma treta, tem vários cover, hein, rapaziada? Esse mapinha aqui tá gostoso de jogar, hein? Tá bom demais. Deixa aqui nos comentários o que que você achou desse mapa e se tá gostando demais desse mapa de jogar. E eu já tô preparando várias táticas, hein, meu parceiro. Tá insano esse mapa aqui. Tá muito bom de jogar mesmo. Já tava de saco cheio daquele bermuda lá. Esse aqui veio pra dar aquela fortalecida pra fazer várias táticas novas. Opa, calma aí. Até entalê ali. Vamos avançante pra cá. Tem que ir avançando, olhando se não tem ninguém, né? Como esse mapa aqui é bem grande, posso ser que surja candango de qualquer lado. Então vai na cautela e opa, munição aqui pra nós. Vamos avançar pra cá. E rapaziada, se o som não tiver muito bom ou se tiver barulho, é porque eu tô do lado de fora da casa que tem... É porque eu tô gravando um videozão às pressas mesmo que acabou de sair o matinho. Vamos avançante pra cá, ó. E vamos pegar cover aonde, galera? A gente vai passar por aqui. Opa, entrei aqui, saí já, beleza? A gente vai passar por aqui, dar uma luteadinha. E já vamos entrar na safe que tá ali na nossa frente praticamente. A ponteira da safe tá ali na frente. Então vamos avançar pra cá. Opa, negócio não pra aumentar mais vintão de vida aqui, ó. Já vou pegar. Puxa, empurrou. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. O negócio não pra aumentar vintão, meu parceiro. Peguei. Tem um zé carrinho pra cá, rapaziada. Vou avançante pra cá. Ó, a escarra vai comendo o cidadão. Já vou avançar pra cá. Cadê? Puxa, menino. Já vai tomar de controle. Toma de controle aqui. Já vou botar de preciso também. Tomou vintunzão. Já vou dar aquela rajada boa pra deixar o bicho machucado. Já tomou ali uma. Ih, já peidou todo ali, rapaziada. O bicho tá fedendo. Já vou avançante aqui, ó. Vou pegar um covezão pra cá nessa madeireira que tem aqui, ó. Madeirinha aqui. Cadê o menino? Aparece aí pra não, meu parceiro. Vamos trocar minhas caras que é conversar com você. Aparece aí. Dá aquela rajada aqui. Puxa, não é possível. Esse maluco tá usando aquele personagem inútil que a Garena deu de consertar o gelo. Mano, a primeira pessoa que eu encontro usando esse personagem, rapaziada. Eu nunca vi ninguém na partida. Oxe, o bicho ali, bicho ali, só com a cabecinha de fora. Vai tomar no Kengo. Oxe, meu filho. Ué, como é que... Ah, agora pegou, né? Meliante. Tava ouvindo isso. A mira não pegava no cidadão, não. Mas ele conseguiu me acertar. Vai, aquela raiva avançando o gelo. Avançou ali o primeiro gelo. Já tem mais um. Já vai avançar mais um gelo aqui perto desse negócio. Já vai temporizar a pokebola. Já prepara aquela granadinha. Tá só no aquecimento da granada. Toma aqui na cabeçote. Já vai pelo outro lado. Se o garoto... Oxe, ué. Cadê o bichão, meu parceiro? Cadê o... Cadê o Kondango, rapaziada? Deixa... Será que ele pulou daqui? Deixa eu dar uma voltinha pra cá. Vou descer aqui de baixo pra saber se esse doido pulou aqui ou não, né? Vamos ver se ele tá aqui de baixo. Ué, ué. Arregou, arregou, rapaziada. Quitou da partida. Não aguentou a pressão, não. Ele viu que Galahari tava na partida. Quitou na mesma hora. Não aguentou. Vamos voltar pra cá. Pra continuar com a nossa tática e pegar essa efisona. Vamos avançante pra cá, pulando. O garotão quitou mesmo, hein, rapaziada? O bicho sumiu. Desapareceu melhor pra gente, ó. Olha o contador de pessoas vivas ali, rapaziada. Já tem muito menos pessoas vivas. Então vamos avançante pra cá, pra poder pegar a safezona. Eita, eita. Que isso que é isso? Taca gelo pra cá. Beleza, esse potreja. Meliante, safado, vagabundo. Vem aqui, ó. Já tomou aquela aqui, ó. Tomou uns 60 de dano. A mira não tá pegando. Não sei porquê. Tá bugando ali. E... Mano, onde é que esse cara tá, rapaziada? É chitador. Só pode ser. O bicho tava invisível ali. Não é possível. Aí você não vai ficar assim, não. Vou atrás de você. Tu vai perder seus pontos. Você me irritou, Meliante. Agora eu vou fazer... Olha o bicho ali, o bicho ali. Vai tomar aquela aqui, ó. Oxe, o bicho lagado que nem uma caceta ali. Toma aqui, ó. Mala também não pega. Panela tramontina da miséria. Vai fugir não, filhão. Me irritou, já era. Toma aqui, ó. Toma nas costinhas gostosinhas. Sua vassourada. Já foi. Valeu pela aqui, o zona. Top 15 já, rapaziada. Aponta. A gente não perde mais. Opa, valeu pelo like aí, meu parceiro. E você também que tá me assistindo. Ainda não deixou o like? Deixa o likezão aí doitado. Tá moscando, hein? Vamos dar aquela luteada no garotão. Munição, a beça pra nós. Bocão de arma, negócio pra aumentar nosso coco. Deixar mais duro. Opa, gelão. Era tudo que eu precisava. Rapaziada, agora vamos continuar o quê? Vamos continuar avançando pra nossa tática ali na frente, né? Que já era pra gente estar dentro da safe. Se não fosse esse porno aqui, a gente já tava lá. Então vamos continuar avançar pra cá. E assim que eu sair desse gás, eu já falo o que a gente vai fazer pra próxima parte da nossa estratégia. Rapaziada, esse mapa tá bom demais. O bichinho tá bonito, hein? Tá gostosinho de jogar. Tem bastante cover também, né? Diferente daquelas partes abertas lá de bermuda que quase não... Tem umas partes lá que não tem cover nenhum. Tem bastante cover. Tem umas hélices aqui, não sei pra quê. Tem uns ovni passando. Eita, só eu que vi ovni. Tem ovni não, rapaz. Tô doido. Vamos dar aquela debruçada aqui. Calma aí. Ô, boneco, debruça aí. Beleza, debrucei. Beleza, a safe tá praticamente na nossa frente. O que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos avançar ali pra frente naquela cidade. Deixa eu... Como esse mapa é novo, eu ainda não sei o nome das cidades. Cidades antigas. Eu não sabia. Errava os nomes e tudo. Desse aqui, então, que eu acabei de estrear. Vamos avançar pra cá, ó. Ali na cidade de Ocho. Ali pra gente poder pegar um coverzão. E você vai pegar cover aonde, Galahead? Vamos pegar cover, rapaziada. Nenhuma das... Aqui não é muito bom pra gente pegar cover aqui, ó. Por quê? Tem esse monte de árvore tampando a visão. Então vamos descer pra essa cidade aqui de baixo. E pegar cover nessas casas de dois, três andares que tem aqui, ó. Pra gente ter uma visão ampla do... Eu vou ir pegar cover naquela casa aqui, ó. Tá vendo lá direito aqui essa casa de três andares? Só que eu... Deixa eu... Opa, inaladozão aqui pra nós. Eu vou passar por aqui, belezinha. Inaladozão e vou rumo a essa casa de três andares aqui. Porque essa aqui tá no posicionamento certo pra gente pegar um coverzão. E ainda ter aquela treta nervosa que o Silcandango brotar não aberto, meu parceiro. Já vamos subir. Oxi, ô boneco, sobe pelo lado certo, belezinha. Já subindo pra cá. Que isso, tô tomando bala. Ué, nem mim não. Oxi, onde é que tá essa gente então? Pensei que o maúco tava atirando. Eita o bicho aqui, já vai tomar aquela dosada. Toma a dosada aqui, meu parceiro. Já foi. Tomei uma granada perdida, não sei nem de onde veio. Já vou preparar a dozona aqui. Que que é isso, rapaziada? Entrei no meio de uma trocação aqui sem nem saber o que tava acontecendo. Vamos esperar pra ver se esse doido vai descer. Será que passou? Não vou nem atirar no cara porque tem um cara que... Ô bicho vindo, já vai tomar. Eita, vão ter que desgrudar o coco dele da parede, rapaziada. Alguém chama a Rochelle pra trazer o xarope aí que o kengo do cidadão grudou ali. Belezinha, tem um cara que tava passando no aberto. Se eu atirasse naquele eu não ia conseguir fazer essa aqui. O bichão ia me enrabar. Tava vindo por trás sem dó, hein. Bicho merionte. Deixa eu lutear o cidadão. Tava com um coletão aqui, gelão, belezinha. Tem dor. Cadê o... Mano, eu achei que eu tava ali com o colete 4, rapaziada. Devo tá doido. Deixa eu pegar o lutezão desse doido aqui. Ah lá, o coletão 4, meu parceiro. Olha ele aqui pra nós, ó. Gelão, granadex, tem mira, 4x. Mano, não tem uma arma melhor não. Essas caras aqui tá murchas. A bicha tá fraca, hein, rapaziada. Antigamente tava bem mais dano. Eu tô usando personagens que aumentam o dano. E quase não tá tirando dano. Tem hora que tira 14, 15. Imagine 100. Vai tirar uns 5 de vida do kandango ali. Então o que a gente vai fazer agora? Essa safe já tá terminando de fechar. Assim que ela terminar de fechar, rapaziada, a gente vai pra próxima parte da estratégia. Deixa eu jogar uns entulho fora, que tá só ocupando espaço aqui. E às vezes eu acho 30 gelo nos lutes do kandango e não dá pra pegar. Só esperar essa safe terminar de fechar, rapaziada. Que a gente já vai avançar naquele pique pra poder... Será que tem mais gelo aqui? Mano, esses caras não tem uma arma decente também. Vou ter que jogar com esses caras aqui. Até achar outra arma. Ó, safe tá terminando de fechar. Já vou dar aquela desidela pra cá. Pra ver... Opa, calma aí. Cadê aquele cara que tava ali na frente, rapaziada? Agora que eu lembrei, ele deve tacou vir em algum lugar. Algum local, não. Algum lugar. Deixa eu subir pra cá. Porque aqui tem 3 andares, né. Deve dar pra dar uma... Ó, menino, olha o menino ali, rapaziada. Já vai tomar aquela aqui, ó. Toma... Oxi, não tava com coco pra fora, filhão? Mano, não dá pra entender essa física, rapaziada. O cara tá com coco pra fora do cover e a bala não pega no coco. Vai entender. Ó, o meninão tá ali. Só coisando ali, só coisando, meu parceiro. Vai coisar aqui, ó. Vai coisar na minha bala. Toma aqui, ó. Cadê? Aparece aí, bota só as costinhas. Toma aqui, catosão. Beleza, vamos descer pra cá. Safe já apareceu ali na frente. Deixa eu pegar mais um pouco de... Ia pegar munição, mas tá de boa. Aqui eu não vou gastar essa munição toda. Só tem mais 4 andango, né. Vou esperar essa dungeon terminar de fechar, rapaziada. A gente vai correr ali pra frente pra poder pegar um coverzão já dentro da safe. Num posicionamento muito bom que tem ali, meu parceiro. Ali na frente tem um posicionamento top demais, perto de umas pedras ali. Que vai te dar muita vantagem ali, perto da floresta vermelha. Ali na frente, praticamente, ó. Já terminou. E já vamos avançante naquele pico, meu parceiro. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários a palavra pedra. Quanto mais você escolher... Não escolher, não. Quanto mais você escrever... Tô até rindo. Quanto mais você escrever pedra aí nos comentários, Eu vou estar escolhendo 3 pessoas pra gente fazer um squadzão E bagaçar na partida subindo de ranking, meu parceiro. Vamos avançante pra cá naquele piquezão. Vou pegar um... Vou pegar o por aqui, rapaziada. Pra poder rotacionar. Tem mais 3 candangos vivos. Um é aquele cara da casa que tava ali. Os outros eu não sei onde tá. Mas já sabendo a informação de um, Eu já posso pegar a vantagem pra não ter como esse cara me pegar desprevenido. Vou avançar pra cá e vou pegar a coverzão nas pedras que eu falei que tem pra cá. Rapaziada, eu já tô Pikachu firing nesse mapa aqui, rapaziada. Já tô sabendo de tudo aqui pra poder fazer várias táticas zonas pra vocês. Vamos avançar pra cá. Vou pegar a coverzão nessa pedra aqui. Essa pedra aqui é a braba. Vou ficar aqui de boa. Tô com essa escamucha, bicha fraca. Mas vai ter que servir, né, rapaziada. Finalzão de partida. 3 kills on top 5. Já a gente já vai ganhar uma pontuação muito boa. Mesmo sem você fazer aqui, meu parceiro. Você pegando o top 5 pra baixo já vai ganhar muito ponto. Então, ó. O garoto ali já vai tomar. Oxe, passou manteiga no corpo. O bicho tá ceboso ali, rapaziada. O bicho tá lustroso. Vai, meu parceiro. Aparece aí pra nós. Tu vai tomar. Tu não vai fugir, não. Já sei onde tá um. O outro tá lá naquela direção. Tem que ficar olhando pra não tomar a Zé Cochinha. Já dá aquela debruçada. Eu vou avançar pra cá, rapaziada. Aquela pedra ali da frente. É bem melhor pra trocar. Oxe, calma aí, meu. Ô, garotão, garotão ali, meu parceiro. Tá moscando aí, doidão. Tá moscando. Tá pensando que vai bugar pixel em mim, né? Zé Ruela safado. Vai tomar na cara, hein, doido. Ó, vai tomar aquela na cara. Nervosa. Tomar ali aqui o bicho na cara. Pra largar de ser safado. Valeu pela kill. Trop 3 já, rapaziada. 4 que usou, né? Já garantiu uma pontuação máxima. Valeu pelo like aí, meu parceiro. Garantiu uma pontuação máxima que a gente conseguiu. Então vamos avançar pra cá. E já entrar dentro dessa cesta aqui. Por quê? Um dos caras... Eu já sei... Deixa eu só lutear esse doido aqui pra ver se tem pelo menos uma arma maior. Quer tacar um gelão pra cá. Eu sempre gasto um ou dois gelos pra poder lutear. Por quê? Se você ficar... Opa, grosona aqui, ó. Se você ficar luteando igual um doido paradão, você vai tomar bala. Então, gasta pelo menos um gelinho pra lutear. Seu inimigo sempre vai ter um monte de gelo. Uns 5, 6. Cada inimigo que eu lutei tem 5, 6. Tem uns caras que tem até uns 15. Vamos avançar pra cá e pegar a cover naquela pedra. Aqui já tá a cover na real, né, rapaziada? Então vamos pegar a cover aqui nessa pedra. E avançar pra aquela ali da frente. Mas essa aqui já tá a cover. Então vamos ficar de boa. Eu já sei que um cara tá do meu lado esquerdo aqui. Que é aquele cara da cidade. O outro eu não sei onde tá. E assim que eu pegar a visão de pelo menos um, eu já vou dar aquela avançada pra pegar por trás mesmo. Pra fazer aquela killzona no piquezeco. Opa, apareceu um gelo ali, rapaziada. Apareceu um gelo. Já sei que tem um cara pra lá e tá na trocação com alguém. O que eu vou fazer? Vou dar mais uma olhada, beleza? O cara não tá rendenizando. Não sei por quê. Então vamos encurtar a distância pra cá. Ô, menino, menino ali, rapaziada. Eu vou sentar ali o dedo. Toma aqui, rapaziada. Só sequência de grosada. Oxi, não cai duro, não? Até deu uma coisada aqui. Não cai duro por nada. O outro tá aqui desse lado. Eu vou sentar o dedo também. Vou descarregar o pente. A grosa vai comer. Cadê, meu parceiro? Apareceu pra nós. Tenho dois tijolos te esperando aqui pra quebrar na sua cabeça. Ó, vou subir aqui nessa pedra. Que dá uma visão melhor. Ô, menino, não correndo. Já toma aquela... Manda essa grosa, é muito boa. É só sequência de quarentona. Oxi, calma aí, filhão. Ó o cara escondido com o bracinho do lado de fora. Vou quebrar. Toma aqui no bracinho, meu parceiro. Quebrei o bracinho do cidadão. O outro também tá ali. Já não pegou. Não sei por quê. Bugou aqui. Agarrou na pedra. Já vai tomar aquela coisada. Valeu pelo like. Ih, tá só com a perninha de fora. Cara, vou quebrar a perninha. Toma aqui, meu parceiro. Ficou com a perninha de fora. Eu mando bala. Não tô nem aí, meu parceiro. Quem gosta de capa, a gente tá preia. Aqui não tem essa frescura, não. Rasguei com vontade. Dei uma com aquele buiazão. Insano pra estrear o mapinha novo, rapaziada. Vamos ver a pontuação que a gente ganhou aqui agora. A gente já tá na patente mestre, né? Porque vocês podem ver ali no mapinha. Mestrezão, ganhamos quarenta pontões. Se essa aqui fosse a primeira do dia, a gente tinha ganhado uns sessenta. Fácil, fácil. Se você ainda não deixou o like, deixa o likezão aí se é novo. Seja bem-vindo, se inscreve. Vídeozão todo dia, meio de meia. E o último vídeo, se você ainda não viu, meu parceiro. Tá aparecendo aí pra você. Corre lá que tá insano. Vai te ajudar demais. Tem vários vídeos recomendados também aparecendo aí. Até a próxima. Fui!